Apacado a cidade de Bento Gonçalves, a 121 quilômetros de Porto Alegre, foi sacudida na manhã desta quinta-feira, dia 8, pela notícia que agentes federais prenderam um funcionário do hotel Spa do Vinho, onde o presidente Jair Bolsonaro era esperado nesta sexta-feira, dia 9. Eduardo Lazari, cozinheiro do hotel, tão logo soube que cozinharia para Bolsonaro. Escreveu nas redes sociais, vou ter que cozinhar para este diabo ainda, que raiva, foi o que bastou para ser preso e o evento no hotel cancelado por razões de segurança. Mais tarde, depois de depor e de ser liberado, ele pediu desculpas públicas pela reclamação que fez. Saiu das redes sociais, mas já era tarde. A dona do hotel, que mora em Santa Catarina, está a caminho de Bento Gonçalves. Lazari foi suspenso por três dias. Bolsonaro está no Rio Grande do Sul para participar de mais uma passeada de motociclistas que defende sua reeleição. Neste momento, visitam uma vinícola em Bento Gonçalves. Para mais informações, acompanhe o canal, fique por dentro news, não deixe de se inscrever e ativar o sininho.